De um termo que eu acho muito babaca. Homem alfa, beta e sigma. O que é um homem alfa? Por exemplo, a mulher só está no mundo para acompanhar o homem. Quem usa camisinha é beta, não é alfa. Peraí, peraí, peraí. Pegar simples é alfa. Então, o cara que usa camisinha, ele é beta. Porque o homem que é homem tem 36 filhos e doença. Exatamente. O homem beta seria o quê? Pintar unha. Submete as mulheres. Ah, então eu sou beta. Eu sou beta. Quer dizer, todo homem casado é um beta. Sua namorada é o quê? Ah, eu prefiro que seja um beta. E o outro é o quê? Sigma. É, sigma, tipo, são os caras... Sabe aquela série Peaky Blind? Não. A última série que eu vi foi Lost. Estou muito perdido. É, seria tipo Shelby. O cara que usa aquela punhinha, sabe? Era um gangsta, eu acho que... Você nunca viu isso? Frio e calculista. Vi! Fala, cowboys. Beleza? Deixa o like aí e se inscreve no canal, hein? Não esquece. Bom, vamos falar deste vídeo. Mais um com a participação do Maurício Meirelles aqui no canal, né? E a verdade é que caras que trabalham com stand-up, com comédia, principalmente os caras que são bons, eles entendem da realidade, né? E sabem brincar com ela. Então, assim, os comentários dele sempre são pertinentes quando ele tá falando com essas moças. Ele deixa elas se soltarem, mas ele solta algumas verdades, entre elas a questão ali do homem casado beta, né? Então, eu duvido muito que ele desconheça 100% desses termos, mas fez de desentendido ali na hora, né? Mas, enfim, funcionou perfeitamente e deu até mesmo pra expor o namorado aí da moça, né? Que provavelmente concordou. Ah, eu acho que ele é um beta, então, né? Pois é, né? Olha só. Mas a verdade é que sim, né? Como eu acho que o Miguel fez em vídeos recentes aí, a figura do beta, ela não é uma figura totalmente descartável, desde que ele possa ser um beta provedor de repente, né? Ele tenha valor para relacionamento. Isso é um fato, tá? Agora, o que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje não é se o beta é importante ou não, se ele é relevante ou não dentro do mercado de relacionamentos, mas sim a questão dos termos, tá? Porque, assim, se você reparar bem, o que a moça ali, ela quis fazer? Ela quis fazer uma coisa que é muito comum, não só entre elas, de modo geral, caras de repente que não se aprofundam no tema, que pegam ali um vídeo ou outro de um produtor que muitas vezes não é tão eficiente em transmitir a mensagem. E a consequência disso, né? Ou produtor, ou comentários, enfim, a consequência disso acaba sendo essa questão do shaming. Porque se a gente pega o termo na lata, né? Se a gente começa a falar de alfa, não sei o que, tal, né? Realmente é ridículo, né? A gente começa a considerar essas questões, por isso que o ideal é que você não se prenda. Quero que você simplesmente entenda o seguinte, esses nomes, essas ideias que nós utilizamos, é legal, até ajuda a criar um senso de comunidade, um sentido assim, mas no fim ele é simplesmente um mecanismo para ensinar alguma coisa, para passar para vocês com uma maior facilidade. Como, por exemplo, a questão do shed, alfa, beta, sigma, não sei o que. Mas no fundo, no fundo, não é algo necessariamente 100% ali, que tem que ser aquilo e se você não é isso, você é isso, enfim, né? Então, de fato, quem entende a realidade, quem consegue extrair o melhor aqui dos conteúdos, sabe disso. Mas os outros, não. Os outros gostam de tachar de, ah, isso é coisa de frustrado, é coisa de não sei o que, enfim, né? Como se não existissem criações de termos para explicar coisas em várias outras áreas, né? Mas a nossa aqui, muitas vezes, tem essa, digamos assim, essa birrinha que algumas pessoas vão ter. Isso é normal. Então, o ideal para você é não ligar. Se você assiste o conteúdo, você percebe o valor que ele entrega a você, você não precisa se preocupar com os termos. A verdade é essa, nem se apegue, nem decida, ah, eu vou ser um defensor aí nos comentários, não sei o que. Não, normal. A pessoa em si, pausar o vídeo aqui, cortar um pouquinho por conta do barulho dos cachorros, passou lixo aí, né? O lixeiro passando e aí os cachorros dos vizinhos ficam loucos, mas enfim. Continuando, né, para não perder aqui a dinâmica com vocês, estava falando sobre os termos, né? Então, na questão dos termos, o ideal é que você não se apegue a eles, que você não trate isso como uma coisa vital, né? O importante é que você assimile o conteúdo. Vai ter pessoas, eu já trouxe até um vídeo com uma abordagem do tipo, né? Vai ter pessoas dos mais variados perfis, não é só mulher, não, homem também e tal, que vão taxar esse conteúdo como um conteúdo, seja para frustrado, seja um conteúdo isso, aquilo, ou caçoar, né, fazer piada. Normal. Trate na maior naturalidade. Porque assim, eu mesmo, as primeiras vezes que eu vi algo relacionado, eu fiquei meio, o que é isso aqui? Só que assim, com o tempo, quando você começa a acompanhar a fundo produtores de qualidade, produtores que passam um recado realmente interessante, né? Quando você começa a analisar isso e colocar tanto em prática como também analisar, você vai vendo o quanto de verdade que está ali, né? O quanto de situações que são sim, muitas das vezes, relegadas na nossa vida, ainda que a gente, no fundo, no fundo, saiba de algumas verdades, ali a gente muitas vezes ignora por algumas razões, por alguns copings que nós temos, que não são interessantes, né? Então, no fundo, no fundo, é isso. Aí, a partir do momento que você se liberta, tanto do shame, né? Porque o shame, a gente já sabe, é um dos cheat tests, tá vendo? Mais termos aí, né? Mas é uma das situações que é utilizada. Se você não consegue lidar com o shame de internet, de pessoas aleatórias que você nem conhece, você também não vai saber lidar com o shame de uma mulher que você está ali conhecendo, que vai soltar alguma coisa, né? Você vai ficar meio incomodado, enfim, e nisso também não vai funcionar. Então, aí, por isso que, no fim, é até uma boa lição quando a gente começa a lidar com essas coisas, né? Como eu falei, quando a gente começa a ver pessoas falando da rede ou de algo assim e você não pegar pro coração, sabe? Você simplesmente entender que é isso, isso faz parte do jogo, faz parte da dinâmica, né? O importante é que todos nós possamos nos expressar, tanto eles como nós, por isso que eu defendo a liberdade aqui ao máximo. Vocês sabem muito bem disso. Eu prefiro a liberdade de poder conhecer, inclusive, a natureza do feminino, que é o aspecto que eu mais abordo aqui, né? Do que simplesmente achar Milo de imaginar coisas. Porque isso, sim, é atitude Blue. Atitude de Blue Pill. A verdade é essa. É a atitude de um cara que prefere a ilusão, né? O Trunks fez aquele vídeo falando sobre a ignorância, que não é uma bênção ou algo do tipo. Isso é uma verdade, né? A ignorância, de fato, ela não te leva a lugar nenhum. O máximo que acontece é que, se por acaso, você viver ignorante a vida inteira e não houver percalços durante esse período, nada acontecer, aí realmente a chance de você ser feliz, né? Feliz é muito grande. Mas isso acontece? Por acaso, na vida da pessoa, seja comum ou mesmo o Shed, rico, não importa, não tem percalços de nenhum modo. Você não precisa lidar com a realidade em momento algum. Isso não existe. Por isso que, no fim, a ignorância, ela não é uma bênção. Ela é muito mais uma maldição. Ela é um problema, tá? E muitos caras, inclusive, que passam por problemas, passam por percalços, mas continuam ignorantes, eles vão continuar errando. A gente já viu vários vídeos e situações de exemplo de caras que, claramente, estão dispostos a errar quantas vezes forem permitidas a eles, né? E aí que tá, quer se lascar, se lasque, não é isso? A verdade é essa. Absorva isso pra você. Cuide do micro, cuide da sua vida, das suas questões. Saiba trabalhar, por exemplo, a separação dos conteúdos, daquilo que é interessante ou não pra você, assim como isso, essas questões desse shaming sobre termos. Ah, eles são isso, são aquilo. Nossa, frios e calculistas, né? O pick-blinder, enfim, é isso, no fim. Você gosta? Você quer fazer um canal aí que você é o Shelby frio e calculista? Faça. Não tem problema nenhum, tá? A verdade, pra você, é importante. O importante é que aqueles que vão te acompanhar, que vão seguir, né? Que vão escutar o que você tem pra dizer, esses sim, os que absorvem, você já venceu, você já conseguiu transmitir, tá? A sua mensagem. Então, fique tranquilo, não se importe com isso, segue de cabeça erguida, olhar tranquilo, sossegado, faça a sua parte, que vai dar tudo certo, tá bom? No fim é isso. Dá tudo certo assim, né? No sentido que vocês entenderam. Você vai conseguir transmitir a mensagem pra alguém. Seja uma pessoa, dez pessoas, cem pessoas, não importa. Tá ok? Então é isso, Cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos. A CIDADE NO BRASIL